Um caminho que funciona muito bem, influencer. Se fizer parceria, assim, o mais simples. Se fizer parceria com influencer, se você tiver margem para poder trabalhar, pagar uma comissão legal, ou influencer, ou até afiliado, cara, é o caminho mais simples. Você vai pagar, talvez, um pouco mais do que você gostaria, mas se você tiver uma margem, você não vai ter essa preocupação. Qual o cuidado para anunciar o emagrecimento, por exemplo? Pois nós, nessa área, encontramos muitos bloqueios por ser um nicho de black. Nesse tipo de anúncio, isso também se aplica? Tem alguns caminhos que você pode trabalhar tráfego para a linha black. Um caminho que funciona muito bem, influencer. Se fizer parceria, assim, o mais simples. Se fizer parceria com influencer, se você tiver margem para poder trabalhar, pagar uma comissão legal, ou influencer, ou até afiliado, cara, é o caminho mais simples. Você vai pagar, talvez, um pouco mais do que você gostaria, mas se você tiver uma margem, você não vai ter essa preocupação. Se você for internalizar isso, tem alguns nichos black que você consegue trabalhar ainda com, por exemplo, meta ads, mas tem, o pessoal cria 50 BMs, é um puta rolê que o Lucas vai poder falar aqui para a gente. Agora, tem canais específicos de, por exemplo, nicho black, por exemplo, sites de conteúdo adulto, site de vídeo adulto, você consegue anunciar nesses lugares e tem, inclusive, no evento afiliado do Brasil, conheci um pessoal lá do, sei lá, lá do leste europeu que tem uma puta plataforma de tráfego pago para a linha black como um todo. emagrecimento, encapsulados, sei lá, outras, algumas outras áreas, além das áreas também de adulto e tudo mais. É, o que, só te interrompendo, Paulo, que é bom falar que linha black não é só conteúdo adulto. Não. É importante deixar isso claro, que linha black é tudo que é proibido você criar o anúncio. Mas, o que eu estou falando assim, esses canais que aceitam conteúdo adulto, também aceitam coisa de emagrecimento, entendeu? Então, assim, em geral, o que você, o que é bloqueado no Facebook, nesses outros canais de tráfego, que aceita tráfego adulto, você vai conseguir rodar toda a linha black, todo o nicho black lá, tranquilo, sem ficar caindo ponta. Agora, se você quer rodar meta ads, você vai ter que, assim, por exemplo, emagrecimento, dá para rodar? Dá para ele rodar, mas tem muitas, muita coisa que você tem que fazer e você tem que criar um monte de estrutura de contingência para ter um mínimo de segurança de que você não vai amanhã acordar com a BM, entendeu? Desconectada, bloqueada e, entendeu? E não tem o que fazer. Boa. Não existe nicho black, tá? Na minha concepção não existe nicho black, existe a abordagem do nicho black, no caso. Porque qualquer produto você consegue vender dentro da política de publicidade do Facebook Ads, do Google Ads, do TikTok. Só que, como você vai abordar aquele produto ali? Então, beleza. Você tem um produto para emagrecimento e na hora que você fala que, ah, emagreça 10 quilos em 7 dias. Native Ads, a gente vê muito isso, né? Você está lendo um blog ali, uma, sei lá, uma revista exame lá na internet. Aí, lá embaixo tem os espaços de Neri Veds. Aí, é assim, você está em BH, é advogada de 29 anos em BH, emagrece 30 quilos, comendo 100 gramas por dia. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, tem que ver qual que é a abordagem que você vai utilizar. Tá, estuda a política de publicidade da rede onde você for anunciar e não faça aquela abordagem. A não ser que, cara, tem muita gente que roda nicho black com a abordagem pesada, sabe que a conta vai cair, sabe que vai tomar bloqueio de conta, de BM, de perfil e ainda assim faz isso, mas com uma contingência gigantesca. Porque o Roas, né, o Roi Nutalo vai lá pra cima e a pessoa anima a fazer esse tipo de negócio. Eu não animo, entendeu? Tem até empresas que vendem contas de BM. Claro que, obviamente, completamente contra as políticas do Facebook, né? Mas tem empresas que vendem BMs aquecidas.